Oi, oi o trem Oi, a gente vai morrer Oi, oi, já é vem Fumegando, habitando Chamando os que sabem do trem Oi, oi, é o trem Não precisa a passagem Nem mesmo bagagem no trem Quem vai chorar? Olá, oi 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 Quem vai sorrir, quem vai ficar, quem vai partir, pois o trem está chegando, está chegando na estação, é o trem das sete horas, é o último do sertão. Onde o sertão? Oi, olha o céu, já não é o mesmo céu que você conheceu, não é mais. Vê, oi que céu, é um céu carregado e rajado, suspenso no ar. Vê, é o sinal, é o sinal das trompetas dos anjos e dos guardiões. Oi, lá vem Deus, deslizando no céu entre brumas de mil megatons. Oi, olha o mal, vem de braços e abraços com bem no romance astral. Oi, olha o mal, vem de braço. Abertura